Sou Camila Chagas, advogada, educadora popular e colaboradora em coenonia, presa e secumênica e serviço. Hoje trago uma notícia que causa muita indignação, nos faz relembrar que temos que continuar firmes no trabalho de fortalecimento das comunidades quilombolas para que possam usufruir de seus territórios em paz. Mas um ato de violência ocorreu na comunidade quilombola de Santa Justina, Santa Isabel, que fica situada no município de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro. Na quinta-feira, dia 1º de agosto, o vice-presidente da Associação Quilombola, Vicente da Conceição, encontrou sua casa destruída. Essa não foi a primeira vez que a comunidade quilombola sofre retaliações por sua luta pelo território. Esse ato de extrema violência se soma a uma série de outras violações dos direitos dessa comunidade que, em pleno século XXI, não tem energia elétrica. Rosa Peralta, assessora de Coenonia, conversou com Vicente e Cuiolzana Matias, outra liderança do Quilombo Santa Justina. Relataram o tamanho da perda de Vicente e as medidas que tomaram para obter proteção e justiça. Na realidade, houve mesmo esse incidente muito desagradável, gravíssimo. Eu não estava no local. Foi na quinta-feira passada de manhã, por dez e pouca da manhã mais ou menos, cheguei lá no sítio e quando eu olhei para casa, a casa estava toda destruída, toda queimada. E eu perdi meus telhados, caíram, quebraram todos, que era a telha francesa aquela antiga, no tempo colonial ainda. Queimou minhas panelas todas, queimou minha roupa de cama, queimou roupa de serviço. Eu tinha colchão, colchonete, tinha duas câmaras de madeirite, que eu mesmo fiz, e queimaram oito sacos de cimento, queimaram 20 sarrafos meus. Tinha cano de 100 milímetros, de 6 metros cada um, queimou dois canos imensos daquele que hoje é muito caro. Várias de cano de 40, para me fazer instalação de esgoto de tudo dentro lá na casa, que eu estou preparando para fazer minha obra. Foram tudo destruídos, muita coisa. Então, virou tudo cinza. E eu perdi meu banheiro lá, que eu estava fazendo, ainda bem que uma cozinha de lenha que eu estou terminando, eu atingi um pedaço dela ainda, tudo de estuque de taipa. O pessoal do mutilão, meus companheiros, fizeram com o Caim para mim e queimou tudo, entendeu? Eu tenho que reformar tudo. Eu tenho que ir, voltar e voltar, não dá para ficar lá, sendo que eu tenho que me resguardar de muita coisa. E eu realmente agora estou lutando pela limpeza do local. Para mim, tentar fazer, recomeçar do início novamente. Pior que a gente fica assim, não tem energia, a gente não consegue ter uma câmera. A perícia subiu hoje com ele para ver lá e tal, se foi criminoso. Mas não tem outro motivo, não tem outra alternativa. Porque não tem energia, ele não tem fogão a gás, o fogão a lenha não deixou aceso. E não tem nada, nada de vestido de fogo para ter acontecido isso. O programa de proteção esteve aqui ontem, conversamos, fizemos uma reunião. que é o Programa Federal de Proteção das Defensões dos Direitos Humanos. Ele fez um boletim de ocorrência, tem fotos, tem vídeo. A gente sabe que quanto mais a luta avança, mais perigoso fica, quanto mais o processo na realidade avança. As pessoas pensam, oba, estamos avançando, mas quem está na cara do gol, como diz o ditado, é que começa a sofrer maiores consequências. Não é fácil não, mas a gente vai vencendo. E nada disso faz a gente desistir, isso dá mais força, dá mais coragem, dá mais vida, porque quem sabe que a gente não está sozinho. O povo quer dormir longo, devemos é se unir, a barra está prezada, teremos é que seguir. Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, não tem para onde correr, não tem para onde correr.